Olá, meu nome é Poliana, mas me chamam de Poli. Eu namoro o Lipe. Nós namoramos há muito tempo e a gente se gosta muito mesmo. Meus pais não concordam. Minha mãe até sabe do nosso segredo, mas meu pai não sabe. E mesmo assim, minha mãe fica reclamando, claro. Amor, que saudade que eu estava de você, Poli. Eu também estava, Lipe. Eu vim aqui até cheio de lama, chovendo, só pra te ver. Eu tenho tantas saudades tuas. Eu queria que meus pais aceitassem o nosso namoro. Sim, Poli. Eu acho que a gente deveria contar pro seu pai. A sua mãe até já sabe, ela não concorda muito. Eu acho que ela tem medo do seu pai. Mas a gente tem que contar pra eles. Não, eu não acho, Lipe. Eu não acho. Meu pai já não concorda. Mas eu te amo tanto, Poli. Você também me ama. Eu acho que a gente deveria contar pra eles de uma vez por todas. Ele tem que aceitar o nosso namoro. Não vamos brigar por isso. Porque vamos aproveitar que meu pai, ele foi procurar as vacas e os boi. O meu também foi procurar as vacas e os boi pra colocar no celia por causa da chuva. A pastagem tá toda cheia de lama. Já não dá pras vaquinhas chucarem ali. Então vamos aproveitar o tempo que é curto entre a gente, né? A gente tem que passar muito mais tempo juntos. Ai, meu amor. Te amo tanto. A gente deveria casar. Eu também concordo, mas é tão difícil com meu pai, né? Juliana! Juliana! Mãe? Sim, Juliana. Eu tô te gritando há um tempão, minha filha. Diga, mãe. Fala. Pode falar. O seu pai já está voltando. Ele já ligou pra fazer o almoço. Que já veio almoçar em casa. Você tem que voltar pra casa, Juliana. Você fica dando mole aí. A hora que teu pai te pega, você vê. A coisa vai ficar muito feia. Se despede do Felipe e vamos embora. Bom dia, senhorita. Senhora, pra você, né? Bom dia, senhora. Vamos embora, Juliana. Se despede. Adeus. Bom dia. Tchau, Lipe. Tchau, amor. Vou ficar com saudade. Vamos marcar alguma coisa pra gente se encontrar novamente. Sim, Juliana. Vamos, Juliana. Para de nhenhenhen. Olha, pode ser outro dia na casa da árvore. Eu não sei. Mas agora eu tenho que ir. Minha mãe já tá me chamando. Eu posso ir com você? Quer que eu te acompanhe? Não, é melhor não. Meu pai já tá chegando. Tchau, Lipe. Não importa. Eu não tenho medo do seu pai. Tchau, Felipe. Tchau. Adeus. Tô indo, mãe. Tô indo. Vamos, Juliana. Cheguei, mãe. Agora, guarda essa régua e vem que eu quero falar com você. Ai, tá bom. Ai, pelo menos o que a gente vai almoçar? Perna de frango. Perna de frango? Sim. É bom. Poliana, minha filha, olha, o almoço já tá pronto. Eu tenho que conversar com você. Dita. Eu tenho que falar com você, minha filha. Não tá certo você ficar de namorico com esse menino. Já tá na hora de vocês terminarem. Dá um tempo nisso. Se teu pai sabe, Poliana. Se teu pai sonha com isso, ele descobre, Poliana. Ainda vai sobrar pra mim, porque ele vai achar que eu tô te encobrindo. E se eu conto pra ele, você vai ficar zangada. Olha a situação que eu fico. Você não pensa em ninguém. Você só pensa em você. Mas eu amo o Felipe, mãe. Filha, você ama teu pai e tua mãe. Você ainda é muito novinha pra falar de amor. Tá bom? Você tem que obedecer, Poliana. O pai e a mãe é que sabem o que é melhor pro filho. Entendeu? Não é ficar de namoro escondido. Isso não é bom. Ô, Poliana, pensa o que você tá fazendo. Se teu pai não quer, por que você não obedece? Aliás, ele tá vindo aí pra conversar uma coisa muito séria com você, hein? O quê? O quê? Quando ele chegar, você vai ver só. Você desfaz essa cara, se anima. Você é a única filha nossa, Poliana. O teu pai tem muito... Ó, chegou ele, chegou, filha. Bom dia, uai. Tá cheiroso esse rango, hein? O que é esse rango de amor? Fiz as pernas de frango que tu gosta, ué. Boa, daquelas galinhas que a gente matou. Exatamente. Muito bem. E você, minha filha Poliana, como está? Tá tudo bem, pai. Com essa cara não está nada bem. Olha, eu tenho uma coisinha pra falar que você acha que vai gostar bastante. Eu já mandei ela ficar com a cara de sorriso. Eu não sei por que ela tá com essa cara. Nem eu. Ô, Diacho, você tem que melhorar essa cara. Eu falei, já marquei com o seu prometido. O quê? O meu compadre e eu já matamos tudo. Eu não quero casar. Nós não falamos nada de casamento. Mas ainda bem que você já tocou no assunto. E é isso mesmo que eu queria falar com você, uai. Você, a senhora e a minha esposa, estamos todos presentes e vamos juntar as nossas fazendas. Exatamente. Desde que tu nasceu, já tá certo tu casar com esse menino. Vai falar com o pai. Mãe, você mesma disse que eu sou muito nova pra essa coisa de amor? Sem gritar, sem gritar com seus pais. A gente que ama você, a gente sabe a melhor coisa para você, para a sua vida. Amor vem depois. Vamos juntar as fazendas e vai ficar tudo bem. Não adianta chorar. Daqui a pouco ele chega ali. Mas a mãe disse que... A mãe não disse nada. A mãe disse que eu sou muito nova pra namorar. Imagina pra casar. Olha só, eu também casei com teu pai assim. Sem nunca ter o olhar na cara dele. Tu ainda vai conhecer o menino antes. O nome dele é Jão. É Jão, sabia disso? Então, ele vai vir aí, tu sorriu. Eles têm uma fazenda cinco vezes maior que a nossa. Tem mais gado, mais vaca e mais cavalo. E esses animais são melhores do que sua filha? Olha, a gente quer tanto seu bem. Que tá te dando um fazendão. Tá? Tu não vai precisar fazer nada. Eles têm muito empregado. Agora tu sobe e lava essa cara e dá um sorriso. Você só sabe dizer não pra gente, Poliana. Você tem uma vida de rainha. Teu pai construiu uma piscina só pro tu. Tua causa, menina. Desde que tu nasceu, tu tem que ficar feliz. Tá? Eu casei com teu pai, o amor vem depois, ué. Você sobe, Poliana. Você só sabe dizer não pra gente. Olha, eu preciso pensar. Eu amo o Eulipe. O Felipe. Por que você não fala isso aqui pro teu pai não ouvir, menina? Ele tá lá fora. Tu não ama é nada. Você sobe e vai lavar essa cara e sorrir pro teu noivo que já tá chegando. Ai. Ai, e o Eulipe? É melhor eu falar com ele. Poxa, o que que tá acontecendo com minha vida? Isso é coisa de namoro aí. Escondido. Meu pai me obrigando a casar com outro. Eu só tô me deixando louca. É muito triste. Eu amo o Eulipe. Eu quero casar com o Felipe. Eu vou mandar mensagem pro Eulipe. Agora. Tô com saudade dele. Espero que ele goste das minhas perninhas de frango. E essas pernas de frango aí, tão boas, amor? Tão muito boas, João. Conhece aqui a Poliana. Oi, João. Esse aí é o João. Esse é o João. Eles falam João, mas é João. João. João que é coisa de fazendeiro. Olá, senhorita Poliana. Oi, João. Tudo bem? Filha, esse aí é o bonitão que eu te falei. Olha, minha filha é bem bonita. Olha o cabelão dela. É, meu pai. Meu pai me falou que a gente vai casar e vou ganhar muita... Muita cavalo, uma fazendona. É, vocês vão juntar os cavalos. Vai ficar tudo uma beleza. Vocês vão ficar cada vez com mais fazendas e vacas e boas e tudo mais. Hum, tá cheirando bom aí. É minha perna de frango. Ô, mulher. Vai botar a mesa lá. Vai, 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 mulher. Botar as mesas lá. A Poliana também vai ajudar, né? Vai lá, Poliana. Ajuda a tua mãe. A Poliana, ela sempre ajuda. Então, vamos sentar. A Poliana é muito prendada, João. A Poliana é uma menina para se casar. Ah, isso é que é importante numa esposa. Isso é que é importante. O resto não interessa. Ela é muito prendada. Você não precisa ter trabalho nenhum. Não precisa pensar em nada. É só trazer a carne, trazer as coisas, que a comida está uma maravilha. Pode ter certeza que de fome você não vai passar. Então, vem, Poliana, ajudar a mãe. Vem, Poliana, por mesa. Tá bom. E depois vocês vão ter chance de conversar um cadinho. É, depois podemos deixar vocês dois a sós aí. Mas, antes disso, vamos comer, vamos brindar. Essa é uma boa, um bom dia, uma boa noite para se conhecer por o casal ficar muito feliz. É importante a gente ter essa família. Depois vai juntar as famílias tudo. É, tudo a família, tudo junto. Tudo junto, misturado, como falam na cidade. Vocês são muito engraçados. Olha lá, Poliana com aquela cara feia, moia. Manda ela se animar com o rapaz. Fala para ela. Olha, olha, vou falar com ela. Eu tenho que falar com ela, porque o Jão, ele está meio descolado ainda. Então, senhora Poliana, está pronta para o nosso casamento? Não, mas, olha, vamos conversar sós, por favor? Sim, sim, claro. Olha, como é que você aceitou? O que você vai ganhar em troca? Você nem me conhece. Ué, uma esposa bonita, uma fazenda cheia de cavalo e vaca, isso que importa. Meu pai vai ficar feliz. Você quer casar com uma pessoa que você nem conhece para ter uma fazenda? Exatamente. Quer coisa melhor que uma fazenda, vaca e cavalo? A esposa vende brinde. Ai. Tá bom, dona Poliana? Se ela pode ficar feliz e contente, eu vou ser um bom marido. Eu vou ser um bom marido. Não, mas eu não gosto de você, eu gosto do Lipe. Mas vai gostar de mim? Eu, hein? Não, não vou. Eu sou o João, o rei dos cavalos. Não, então você deve ser um cavalão, né? Ai, ai, marquei com o Lipe aqui. Lipe? Ei, Lipe, cheguei. Amor, que saudade que eu estava de você. Como é que foi? Você se encontrou com ele que eu já estava sabendo, né? Eu estava olhando pelo binóculo lá da cerca. Olha, mas eu tenho uma coisa que você ainda não sabe. Mas eu não quero saber. O que mais importa é você estar aqui junto comigo. Calma aí, calma, eu posso falar? Pode. Eu vou casar com ele. O quê? Como assim? Meu pai falaram, eles estão me obrigando, Lipe. Não, Poli, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Não, eu... Você não pode fazer isso com o nosso amor. Eu não estou fazendo nada. É meu pai, meus pais que estão me obrigando, Lipe. Poli, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que dar um jeito. Porque você não pode casar com ele, você tem que casar comigo. Ah, eu sei, Lipe, mas olha, esquece isso. Lipe, a gente tem que terminar aqui. Como assim? Depois de um beijo como esse terminar, eu não aceito isso. Ai, esse dia chegou e agora eu vou casar com o João. Ela, vou entrar. Meu coração está tão triste. Ele está chorando de saudade do Lipe. Tá bom, sorria. E não quero decepcionar meus pais. Tá bom, vou entrar. Oi, ela chegou. A noiva chegou. Está tão linda, minha filha. Coragem, coragem, Poliana. Toma coragem, Poliana. Noiva, pode entrar. Deus abençoe. Pode vir, noiva. A minha garotinha cresceu. O noivo já está aqui à sua espera. Noivão. Deus abençoe vocês a todos dessa igreja. Podem vir. Noiva, pode se aproximar. Então, vamos começar a leitura. João, você aceita a senhora Poliana como sua legítima esposa? Sim. Poliana, você aceita o João, João Pé do Feijão, como legítimo marido? Sim. Então, o que Deus uniu ninguém pode... Mas, antes, alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Fale agora ou calhe-se para sempre. Eu! Sou eu. Eu tenho alguma coisa contra. Eu tenho contra, sim. Ela deve casar comigo. Não com o João. Felipe, vamos fugir, Felipe. Mas, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Que esse cara? Que esse cara? Filipe, vamos fugir. Vem, Poliana. Eu te salvo daqui. Vamos embora. Me desculpa a todos vocês. Todos os presentes. Me perdoe, padre. Me perdoe a igreja. Mas, eu tenho que levar o meu amor. O meu amor é o verdadeiro amor da Poli. Nós somos verdadeiros amores. Pega ele. Vamos, Poli. Tchau, mãe. Tchau, pai. A gente vai mandar mensagem para vocês. Felipe, eu te amo tanto. Eu também te amo. Você acha que eu ia deixar você casar com outra pessoa que você não ama de verdade? Olha, vamos fugir logo. E depois a gente conversa. Vamos sair da igreja, então. Mas, a gente volta para casar aqui um dia, hein? É. Então, bora. Vamos fugir, Felipe, rápido? Olha, eu tenho uma casa top que eu quero te levar. Eu juntei todas as minhas economias e consegui. Eu consegui comprar uma casa que você vai amar. É longe daqui do cerco aqui. Ai, minha fazenda, meus cavalos. Eu não acredito. Pelo menos eu sou o padre e esse casamento não aconteceu, mas pelo menos eu foi casar com alguém que... que ela tinha um amor verdadeiro, que ela tinha um amor verdadeiro, já que não era o Jão, mas eu estou tentando. Não acredito, não acredito. E foi assim que eu e o Lipe nos casamos, ficamos na casa do lago. Muito legal, foi um paraíso. Sempre íamos contar na fogueira, então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like e tchau. Gente, se inscrevam no canal e vão lá no meu Instagram. Posto várias fotos minhas e também alguns pôsteres de vídeos. Tchau, gente. Uhul!